Não brinque irmão Não brinque irmão, não brinque irmão Não seja frio nem morno dentro da congregação A Bíblia fala da história de Herodes Era um rei muito exaltado, desobediente a Deus No seu reinado ele teve um forte exército Todos obedeciam as ordens daquele rei Deus é tremendo e do rei não se agradava Ouça bem irmão, sabados, o que foi que aconteceu Um certo dia aquele homem ali morreu Foi comido pelos bichos porque não deu glória a Deus Não brinque irmão, não brinque irmão Não seja frio nem morno dentro da congregação Não brinque irmão, não brinque irmão Não seja frio nem morno dentro da congregação Na Babilônia o rei Nabucodonosor Levantou uma estátua pra o povo adorar Todo aquele que não se dobrasse a ela Era posto na formalha Foi o decreto do rei E Deus virou-se com Nabucodonosor Cortou o reinado dele por sete anos Padecer Aquele rei foi morar dentro dos matos Comer capim com os gatos Pra saber que Deus é Deus Não brinque irmão, não brinque irmão Não seja frio nem morno dentro da congregação Não brinque irmão, não brinque irmão Não seja frio nem morno dentro da congregação Duas igrejas aumentadas no passado Uma era fervorosa e a outra era morta Em Filadélfia Davam glória para Deus Mas a igreja em Naldiceia A Deus não glorificavam Se corromperam Caíram na vaidade Cuidado irmãos amados Pra não se contaminarem De glória a Deus Hoje aqui neste lugar Esta igreja que tem fogo Pode a Deus glorificar Não brinque irmão Não brinque irmão Não seja frio nem morno dentro da congregação Não brinque irmão Não brinque irmão Não brinque irmão Não seja frio nem morno dentro da congregação Não seja frio nem morno dentro da congregação Não brinque irmão Não brinque irmão Amor Obrigado.